Eu passo a palavra ao deputado Marcelo Van Rater. Bom, eu sou de Brasília, não precisa viajar. O senhor é do Rio Grande do Sul, pode falar primeiro. Cleitinho, assume aqui um pouco. Presidente, caros colegas, eu confesso que normalmente estou preparado para falar e eu estava disposto a passar a palavra adiante, porque ainda estou refletindo sobre o que eu vi aqui. Mas mesmo assim, vou ver o que consigo expressar nesse momento que acaba sendo um momento de ineditismo. Porque, como bem disse o presidente, o senhor Hollenberg está aqui quando em muitas audiências públicas nós não temos o contraditório, sobretudo quando são audiências públicas de esquerda, como foi bem dito pelo senador Flávio Bolsonaro. Hoje mesmo nós recebemos uma mensagem de que os seguranças que estão cuidando da integridade física de todos os presentes no Congresso da UNE, recomendaram aos estudantes da UJL, que congrega estudantes liberais, a não participarem mais do evento, porque se ali continuassem, seguramente seriam agredidos. Acabariam tendo prejuízos físicos à sua própria integridade. Então, isso demonstra exatamente, isso demonstra a diferença dessa audiência pública, em que sim, obviamente houve indignação, obviamente houve, por parte de muitos aqui presentes, manifestações contrárias àquilo que disse o senhor Armando Sobral Hollenberg. Mas eu tenho convicção, falo por mim, mas tenho convicção que falo por todos que aqui estão, que ninguém aqui defenderia que por causa das manifestações feitas por vossa senhoria, o senhor devesse ir para a cadeia, ou o senhor devesse ser preso, o senhor devesse ser torturado, sequer o senhor devesse ser censurado. E, infelizmente, o que nós não estamos enxergando também na manifestação de vossa senhoria é a reciprocidade da esquerda que sempre diz que é contra a censura. Que é a favor de direitos humanos. Que é contra abusos de autoridade. A gente não está vendo nenhuma solidariedade num momento em que não deveríamos nos dividir entre direita e esquerda. Eu fico me perguntando como jornalista que sou, e comecei, aliás, como jornaleiro na minha cidade de Dois Irmãos, depois fui repórter no jornal da minha cidade, mais tarde, depois de ter sido vereador na minha cidade de Dois Irmãos, fui fazer um mestrado no exterior porque eu achei que eu não voltaria à política. Eu tinha desistido da atividade política, com tanto nojo que fiquei da política em si, por causa de muitas coisas que a gente é, inclusive, e vem aqui no dia a dia em Brasília. Eu decidi desistir e fui fazer meu mestrado em jornalismo. E aí eu fico me perguntando, olhando a sua manifestação, o que precisa um jornalista de direita, um jornalista conservador, um jornalista liberal, o que ele precisa fazer para ter o respeito de uma associação brasileira de imprensa? Eu acho que é uma pergunta retórica, política, porque eu não consigo. Eu aguardo depois se eu pode responder. Espero que tenha resposta, porque, sinceramente, eu não consigo entender o que é preciso, porque tudo o que sai de um jornalista de direito, um jornalista liberal, um jornalista conservador, de manifestação de opinião, ou mesmo de trabalho sério, de acordo com a verdade e não opinativo, é via de regra, desprezado quando não censurado e desrespeitado por órgãos que deveriam respeitar, aliás, representar todos os jornalistas. Como, aliás, a Ordem dos Advogados do Brasil deveria respeitar e representar todos os advogados. E não apenas aqueles com as quais alguns dirigentes da organização concordam. Eu confesso que, depois de muitos anos na política agora, sempre entrando muito em combate, em debates, evidentemente, em conflito de ideias, eu cada vez mais tenho tentado aprender, senador Cleitinho, e confesso que a Vossa Excelência tem sido uma inspiração para mim, nesse sentido, pela forma como se manifesta. Eu tenho tentado compreender por meio da empatia como as outras pessoas pensam, para tentar me colocar no lugar delas, mesmo pensando diferentemente na sua ideologia, para que tentemos achar um lugar comum. Mas, infelizmente, neste caso, nós não estamos sentindo que há por parte de quem, inclusive é vitorioso, independentemente de como foi o processo eleitoral, tenho todas as minhas críticas, minhas dúvidas e sempre tenho estenado elas. Quem é vitorioso, que deveria ser magnânimo, eu não estou vendo nenhum tipo de exercício de empatia por quem foi derrotado. Muito antes, pelo contrário, o que a gente vê é ódio, é vingança, é tentativa de dominação, é de dizer o que nós não fizemos no passado. Inclusive, o próprio manifesto do Partido dos Trabalhadores de 2016, quando o Temer assumiu a presidência da República, era de que um dos grandes erros do Partido dos Trabalhadores no passado tinha sido o de não se infiltrar nas forças armadas e dominá-las. E o que nós estamos vendo agora é que, quando retornam ao poder, com a faca nos dentes, o que mais querem é que a sua sede de vingança seja saciada, que os derrotados sejam eliminados. Porque na teoria marxista, e é bom que a gente volte para a ideologia e como as coisas funcionam no mundo da filosofia, que infelizmente acabam impregnando a forma de agir de muitas pessoas que, de outra forma, agiriam com honestidade, mas estão tão imbuídas de uma verdadeira fé e não de uma racionalidade, que não conseguem agir conforme se esperaria de uma pessoa equilibrada. A ideologia marxista, ela pressupõe a eliminação do adversário. Ela não trata o oponente como um adversário a ser vencido no campo das ideias, dos argumentos. Esse que é o grande dilema que uma pessoa honesta e correta e de bom senso enfrenta. Porque quem é honesto, correto e de bom senso, quer vencer no campo das ideias, quer vencer dentro da lei, quer vencer dentro da Constituição. E quem age no campo da fé, da ideologia marxista, só consegue ver no seu adversário um opressor, alguém que precisa ser eliminado, alguém que precisa ser massacrado, alguém que precisa ser morto. Não à toa, os regimes que mais mataram no mundo, por mais ódio que eu tenha a todos os totalitarismos, foram os regimes comunistas. E, infelizmente, não à toa, Lula declara seu amor de assim, e outro também, aos maiores representantes dos genocídios comunistas que aconteceram na história mundial, porque hoje esses representantes estão no poder em determinados países, como é o caso da Venezuela e da Nicarágua. E não é para a gente ficar assustado? Eu queria poder acreditar que muitas pessoas que estão no outro campo ideológico pudessem ter essa mesma empatia que eu busco demonstrar com eles para dizer, senhor Hollenberg, se os censurados, se os presos, fossem de esquerda, se os partidos aqui perseguidos, como o novo está sendo, fossem de esquerda, eu os defenderia, não porque concordo com o que pensam e o que dizem, mas porque a Constituição assim estabelece, e porque é direito deles, como é direito meu, de ter o meu espaço na sociedade para me manifestar. O que é crime é crime. O que é invasão, depredação, tudo isso deve ser devidamente punido. Como, aliás, muitas vezes não é punido quando o agressor é de esquerda. E sempre defendi que fossem punidos, assim como eu defendo na direita. Mas aqui, realmente, para mim é difícil entender, tentando exercer esse meu direito a buscar empaticamente entender o outro, como uma pessoa que assistiu quatro horas e meia ao choro de deputados, senadores, cidadãos e de panelistas, mais importante do que tudo, que estão sofrendo com pessoas presas contra as quais o Estado não produziu uma única prova. Qual é a prova que o Estado produziu? Não é disso que o pessoal se queixa na esquerda quando fala, por exemplo, de Operação Lava Jato, não entrarei no mérito, sobre Lula ou quem quer que seja, querem sempre falar de provas, e o que estão fazendo com pessoas que ainda estão presas contra as quais o Estado não produziu uma única fotografia. Pior, o Estado brasileiro, por meio de Lula e do Palácio do Planalto, mas também da STF e do Senado e da Câmara, não fornece a íntegra das imagens para que essas pessoas possam se defender. E o Ministério Público não se assusta que os advogados não tenham acesso sequer aos autos. Como a gente pode achar que isso é algo justificável e normal? Isso só existe em ditadura, só existe em Estado de exceção, e nós vivemos no Brasil uma ditadura, nós vivemos no Brasil um Estado de exceção, cujo ditador maior se chama Alexandre de Moraes e cujo impeachment já devia ter acontecido aqui nesse Senado da República, se vivêssemos numa democracia. Presidente, não tem cronômetro para o meu tempo, me perdoe, eu já devo ter excedido todos os tempos que eu teria direito. Eu quero concluir essa frase, se Ornella puder, minha senhora abrir aqui, só com o dito de Ulisses Guimarães que eu soube da existência dele hoje. Mas quero homenageá-lo por ser considerado e aqui mais uma vez tentando exercer a empatia com todos, o pai da Constituição cidadã por todos os lados políticos. Muita gente não gosta dele na direita, tem aqueles que não gostam dele na esquerda, mas ele teve excelentes frases e não fosse por ele não teríamos. Eu não tenho a menor dúvida disso, a Constituição de 88. E ele disse certa vez o seguinte, a grande força da democracia é confessar-se falível de imperfeição e de impureza. a democracia ela é imperfeita, ela não é pura e que não acontece o mesmo com sistemas totalitários que se autopromovem imperfeitos, in oniscientes, ou seja, que tudo sabem, para que sejam então irresponsáveis e onipotentes. Toda vez que o ministro do Supremo Tribunal Federal que não recebeu voto da população para falar em nome de democracia e dizer que defende a democracia, balela, balela, quem defende a democracia é a Câmara e o Senado, os eleitos pelo povo são os deputados e os senadores e pela integralidade do povo, porque ali no Senado, aqui no Senado e lá na Câmara estão apresentados todos os partidos políticos, todo o espectro ideológico, são eles que defendem a democracia. e mais do que isso, apesar de guardião da Constituição na hora de analisar casos concretos, e esse é o papel sim do Supremo Tribunal Federal, o maior guardião da Constituição que foi chamado por Ulisses cidadã, foi chamada por Ulisses cidadã, é o Congresso Nacional, é a Câmara e é o Senado. E é por isso que eu não aceito que outra pessoa ou outras pessoas, quaisquer que sejam, digam que são defensoras da democracia e só elas sabem o que é democracia e guardiãs da Constituição e só elas sabem o que é Constituição, porque esta é a melhor maneira de se tornarem onipotentes, como disse Ulisses Guimarães, e irresponsáveis. E pior do que isso, para concluir com o mesmo Ulisses Guimarães, traidores da Constituição, porque como dizia aquele que era chamado do bom velhinho, traidor da Constituição, é traidor da pátria e isso nós jamais vamos aceitar porque nós amamos o Brasil. Muito obrigado. Sr. Presidente, passar a presidência para a Vossa Excelência, e você continua, eu só queria falar para o Van Hatten, Van Hatten, sobre todos os regimes nunca serão perfeitos, porque a gente são seres humanos imperfeitos, e o ser humano ele é egoísta e uma coisa que ele não tem, alguns não têm, empatia pelo próximo. eu estou aqui porque eu tenho empatia pelo próximo. Muito obrigado. Obrigado.